Quem foi o missionário Davi Miranda? Bom, primeiramente, poucas pessoas o conheceram como eu conheci. Afinal, ele foi meu avô. Eu sentava à mesa com ele, jantava com ele, dormia na sua casa, dormia no seu quarto. E as pessoas conheceram o Davi Miranda atrás da cabine blindada e acho que conhecem ele melhor do que eu. Então, primeiramente, respeite a minha família, porque ele foi meu avô, pai da minha mãe. Eu amava ele não apenas como líder ministerial, mas como pai da minha mãe, como meu avô. E ele me amava também. Quantas vezes eu me encontrava no escritório, ele estava lá e me recebia com um abraço. Então, eu tenho uma história pessoal com meu avô. Não é só sobre igreja, gente. Mas quem foi o Davi Miranda? O Davi Miranda foi um agraciado, foi alcançado pela graça de Deus. Ele era católico, roxo, tinha mais de 20 santos no seu quarto. Ele me falou essa história, me relatou. E eu falei, vô, como é que foi a sua conversão? E ele falou que ele estava passando numa calçada, voltando de uma matinê na madrugada. E ele ouviu o som de uma igreja que estava aberta. E ele sentiu Deus chamar ele. Ele entrou da igreja, aceitou Jesus ali e se converteu do catolicismo para o cristianismo pentecostal evangélico. Esse foi o Davi Miranda, o início da trajetória dele. Depois desse despertamento, desse novo nascimento, Deus começou a chamar ele para coisas grandes. Eventualmente ele fundou a igreja Deus e Amor e Deus derramou uma unção gigante sobre ele. E ele foi um dos maiores pregadores de curas e maravilhas que eu conheci. Pessoalmente, o maior homem de Deus que eu conheci. Um guerreiro, um general de guerra e um gigante da fé. Absolutamente nada, nada tira o legado do Davi Miranda. Nada tira quem ele foi, o gigante da fé que ele foi. Eu considero ele como um Moisés do século XX porque ele marcou gerações. Quantas igrejas, não apenas pessoas, quantas igrejas foram fundadas como uma consequência do agir de Deus na vida dele. Quando ele faleceu, a gente viu tudo isso. O pessoal da Internacional da Graça, o pessoal da Assembleia de Deus foram lá todos prestar homenagem. O tempo da glória de Deus aqui na sede esteve lotado por 72 horas. Aquilo mexeu muito comigo. Ele foi um gigante da fé, gente. Quem sou eu perto do Davi Miranda? Se alguém acha que eu estou aqui para querer me medir com ele, está pensando coisas erradas. Eu nunca vou querer me mensurar com o Davi Miranda, que ele foi um gigante da fé. Então, por que eu não saio? Por que eu não saio da igreja se o meu pensamento é diferente em alguns aspectos do próprio Davi Miranda, da própria diretoria? Bom, primeiramente, a igreja de Deus e Amor é a minha casa, gente. Eu nasci e fui criado nessa casa. O gabinete pastoral do Davi Miranda foi meu berço. Os corredores da igreja foram o meu quintal. Eu nasci e cresci nessa igreja. Eu sou da época da irmã santa. Tenho certeza que muitos nem sabem quem é a irmã santa. Ela servia cafezinho e chazinho lá no escritório, no antigo escritório. Não era nem o prédio administrativo ainda. Eu lembro da irmã santa. Eu lembro de antigos pastores. Eu lembro na época que o Sérgio Soras estava na nossa igreja e pregava. Foi dirigente da sede mundial. Eu lembro quando o meu pai era fiscal ainda. Eu lembro de muita coisa. Mesmo sendo criança, eu lembro quando eu brincava de esconde-esconde com os meus primos no estacionamento. Se as pessoas acham que eu vou simplesmente abandonar minha casa assim facilmente, pense de novo, gente. Vai ser difícil eu sair da minha casa, sair da minha igreja, sair do meu quintal, do meu berço, onde eu fui nascido e criado e tenho um amor gigante por essa igreja. Eu estou aqui porque eu desejo o bem da Igreja Deus é Amor. Amor de Deus. Amor de Deus. Obrigado.